A explosão aconteceu no bairro turístico de Sutan Armet. O local fica perto da Basílica de Santa Sofia e da Mesquita Azul, em Istambul, uma das áreas turísticas mais visitadas do país. Várias emissoras de televisão turcas citaram testemunhas que falaram de um atentado suicida com uma pessoa bomba. Mas até o momento, nenhuma fonte oficial confirmou a informação. Legenda Adriana Zanotto